EletroBank EletroBank Você manda uma assenta essa mal gravada Bota 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 ela pra sinta pilota Bota ela pra sinta pilota Bota ela pra sinta pilota Rambada é botarelas Jacinto pilota Jacinto pilota Jacinto pilota É o Lê Leto, né filho? Procurado igual com a biscova, a viciante que troca Me chamam de confetão por causa a páriga se joga Negócio nega paulista, sulista, pega a rioca Tá de Goiânia, Brasília, conhece droga Caralho, mas não vale nada E aí, Maicon Araújo, cê é louco, hein, Cachorreira Tá mais famosa que a Sputiane de ideia mesmo, hein, Cachorro Tô te entendendo Caralho, mas não vale nada E aí, caralho, mas não vale nada Todo dia, tá semana, mas cê tem essa malvada Todo dia, tá semana, mas cê tem essa malvada Bota, 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 bota Bota ela pra sentar pilada Bota ela pra sentar pilada Bota ela pra sentar pilada Abota, abotarela Pra sentar pilada Pra sentar pilada Pra sentar pilada Abota, abotarela Pra sentar pilada Pra sentar pilada Pra sentar pilada Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma